Gente, acabamos de chegar. Mãe, já descobriu o lugar que a gente está, Balneário Camboriú. Olha só, tem muita gente. Gostei muito, 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 muito. E hoje, já chegamos nos melhores lugares de Balneário. Bora, olha o que está acontecendo. Mãe, você já andou? Fala como está sendo a experiência. Fala da hora. Mãe, eu vi, eu fiquei sofrada. Faz muito tempo que eu não ando. Não, eu acho que todo mundo faz muito tempo. Você nunca andou, né? Nunca. Hoje vai ser sua primeira vez. Mas esse é sua vez agora. O Léo está muito bom. Está muito bom, ele está treinando, ele está treinando. E o Léo vai querer andar com todo mundo aqui. Só família, amigos. Pai, ai, estou muito animada. Mãe, muito obrigada pelo presente que você recebi. Pai, muito obrigada também. Te amo também. Muito obrigada. Se gostou do presente, antes que ele entregar. Agora, esse cara estava comigo em todos os momentos. Ai, caramba. Mãe, e outra. O final de semana só começou, tá? Porque tem muita coisa que acontecer. Tem muita coisa que acontecer. E eu não vou falar agora. Eu vou deixar vocês no suspense assim. Mas, meu Deus. Que dia é esse? Vamos lá, amiga. Meu Deus, mas quantos dias a gente vai ficar aqui, mãe? Mais ou menos. Vamos ficar quase 5 dias, mãe. Quase 5 dias, top demais. Enfim, gente, esse é o meu presente de aniversário de 16 anos. Agora entendo a minha mãe. Agora eu entendo ela. Mano, eu estou muito feliz. Juro para vocês, eu estou muito feliz mesmo. E agora eu vou gravar para vocês. Está a minha hora de andar com o meu irmão lá no carro dele. Mas eu vou gravar uma série ali, ó. E agora vai ser outra pessoa que vai entrar no carro. Quem será que vai ser a próxima pessoa? Agora, pai, 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 pai. Agora você vai andar. Agora eu. Está animado? Vou, vou. Então vai lá, vai. Não, amor, vai. Ai, meu Deus. O seu pai é muito engraçado. Deixa já andou, né? Opa. Foi top. Gostou? Agora. Sensacional. Eu não andei ainda. Depois do meu pai, eu vou andar. Eu vou deixando todo mundo andar porque eu já andei. Então eu já sou puxada. Estou deixando as pessoas que nunca andam a primeira. Para ver a reação porque é a coisa mais legal do mundo. Agora vem o meu pai. Eu acho que depois é eu. Depois que eu quero ver a reação dele e ele falando comigo. meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Como que foi? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E aí, galera, agora... Bora, bora, bora. Estou muito animada. Vamos lá, bora. 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 Nossa. Vamos lá, bora. Não sei se eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo, juro. Passar o ciclo de você, bebê. Ai. Ai, meu Deus. Bora. Bora. É o juízo, menina, o juízo. É o juízo, menina, o juízo. É o juízo, menina, o juízo. Vai lá? Eu quero. Vamos fazer daniboxê? Vai. Eu quero fazer... Eu quero ficar no meio. Vamos lá, bora. Vamos lá. Tá, como que tira esse cinto? E aí, ó. Ah, nossa, ele foi tão fácil, girando. Mano, gira, que louco. Puxa. Meu Deus, cara. Meu Deus. O que você achou? Como é que foi, tira? Mano, eu tô com o coração. Você é louco, viado. Tá viva, né? Tá viva? Agora eu vou ficar igual você, ver o que você achou. Passa na volta. Eu fiquei desesperado, que eu falei, meu Deus, tá? Eu e a mãe só caí numa pessoa de dentro. Meu Deus. Vai, então? Mata, tida, mata. Agora eu vou ficar lá no meio, né? Vou fazer... Deixa eu voltar. Mentira. Bora. Você é corajosa. Meu Deus. Léo, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Caramba. Meu Deus. Que isso? Meu Deus. Chega muito perto. Chega muito perto. Que isso, Daniel. Juro, que louco, mano. Juro. Muito... Muito louco. Cara, Biel. Você tá bem? O que você achou na hora? Nossa, achei que ia morrer. Não, meu Deus. Chega muito pertinho. Chega muito perto. Não é louco. Meu Deus. Nossa, uma missa. Mas não fica com a perna boba assim? Aham, fica. Eu tô tremendo. Eu tô toda arrepiada. Que isso, cara. Juro. Meu coração não para de voar. E o Biel? O Biel, tá vivo? Não, então vai embora aqui. Mãe, eu tô tremendo. Eu tô tremendo, juro. Mãe, parece que ele vai encostar muito. Vai chegar muito pertinho de encostar. Mãe. Nossa, é tudo corajoso. Fê, você também bate aqui. Você foi bom? Cara, o que é isso? O que é isso? É muito legal. De surpresa de aniversário maluca, 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 maluca. Sério, muito louco, viu? Muito toque, né, filha? Obrigada, Mãe. Mãe, você merece. Estamos demais. Mas enfim, gente, esse foi o meu dia. Primeiro vitinho da piada. Ai, eu tô muito animada pra assistir final de semana. Tchau. Mano, juro. Gostei muito, gostou? Mano, foi perfeito, cara. Mano, pra quem tava em casa, não sabia nem fazer comida. Sozinhos. Agora a gente tá aqui. Eu queimei o arroz. Eu queimei tudo, mas agora, por nada, estamos em Balneário. Olha só, comentário, foi o dia de aniversário que você merece. Viu como foi? Valeu a pena você ter ficado um dia sozinho. É, e você me deu um presente. Ó, gente, pra quem não sabe, o Pedro, ele me deu um presente. Ele tava armando tudo. Ele me deixou sozinha, mas ele armou tudo pra fazer um presente da Bivara. Olha, fala. Mas não posso falar. Ai, meu Deus do céu. Você é muito chato, você é muito chato. Logo, logo, vira. Depois da viagem, você sabe. Vai virar uma coisinha aí, tá? Ai, meu Deus. Tenho até medo dessa coisinha. Ô, Léo. Muito obrigado. Eu juro, foi perfeito. Mano, eu tô arrepiado até agora. Sério. Começou entrar um monte de gente dentro do carro. Eu falei, ah, já andei aquela edição aí no final, não andei. Mano, eu era pra ser a primeira pessoa pra andar no carro. E agora eu fiquei a pessoa por último. Mas você andou mais que todo mundo. Não, sim. Isso foi bacana. Você andou por último. Então, eu tinha pneu. Eu não podia estourar o pneu. Mas você não foi a última. Então, você aproveitou comigo. Eu fui perto até. Foi. Ai, meu Deus do céu. Melhor, muito obrigada. Te amo. Agora, saber que isso aqui... A mãe tá fazendo uma surpresa pra mim pro meu aniversário. Tipo... Como assim, Léo? Você não sabe, mano? Você é burrinho. Você tá se ligado das coisas. Você tá desligado. Eu fui de bobo. Eu fui de bobo. Ela acha que eu sei. Eu sei de nada. Então tá bom. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai brigado, viu? Agora eu vou comer alguma coisa. Porque eu tô morrendo de fome. Ai, gente. Sério. Ai, como que eu vou passar nesse buraco aqui? Enfim, gente. Esse foi meu rolê. Sou muito feliz. Eu amei estar andando no carro do Léo. Foi emocionante demais. E é isso, gente. Vou deixando vocês por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. E é isso. Valeu. Falou. Fui.